Com base nos comentários, das pessoas que acompanham esse e alguns outros canais, percebo, que existe uma preocupação muito grande, com relação ao final dos tempos, ou, ao fim do mundo, como alguns dizem. Com certeza, nós já estamos vivendo esse período. Há muitos sinais acontecendo, que evidenciam isso. Porém, nós não sabemos exatamente, se, esse período determinado de, final dos tempos, vai demorar, alguns meses, alguns anos. Ou, algumas décadas. O máximo que podemos fazer, é dar alguns palpites, baseados em interpretações da Bíblia, ou de algumas mensagens vindas dos céus. Mas, ninguém pode afirmar com certeza, quando vão acontecer, esses eventos profetizados na Bíblia, e nas mensagens. É óbvio, que algumas profecias já estão se cumprindo, diante dos nossos olhos. Mas, nós, não sabemos exatamente, quando será, a segunda vinda gloriosa de Jesus. O dia e a hora, só Deus sabe. Desde o ano 2000, até os dias de hoje, muitos protestantes, com base nas suas interpretações luteranas da Bíblia, profetizaram o fim do mundo em várias datas, e nada aconteceu. O que prova, que eles não sabem, interpretar a Bíblia. Mas, não são apenas eles, que fazem interpretações errôneas das profecias. Pessoas de outras seitas, e inclusive nós católicos, também muitas vezes nos equivocamos. Devemos nos preocupar, e dar prioridade, a nossa alma, e aquilo que está acontecendo hoje ao nosso redor, e não, com tão falado, fim do mundo. Há mais de 40 anos em Medjugorje, e há 34 em Anguera, a mãe de Jesus, insiste na urgência da nossa conversão. Ela pede urgência, porque ela sabe, que o fim dos tempos de cada um de nós, é breve. Quantos milhões de pessoas já morreram, ao longo desses 40 anos? Quantos, já tiveram o seu fim dos tempos decretado? Será, que eles se preocuparam com as suas almas? Será, que eles aproveitaram o tempo que eles tiveram, para se converterem a Deus, e pedirem perdão pelos seus pecados? Muitos, se preocupam muito mais com o futuro, e se esquecem do presente. O que realmente importa para nós, é o momento que estamos vivendo, a luta pela nossa conversão, deve ser agora, enquanto nós ainda estamos vivos, e vivendo, o nosso fim dos tempos. Música 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 Música